Música Menina da saia soltinha, da cintura temia Menina da saia soltinha, da cintura temia Que tem olhos de perebiceira, de recabas cadeira Corpinho de torcela, é lindo de vermelha Menina da saia soltinha, da cintura temia Menina da saia soltinha, da cintura temia Que tem olhos de perebiceira, de recabas cadeira Corpinho de torcela, é lindo de vermelha Ai, 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 vou na piscina por você Ai, 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 vou na piscina por você Quebra comigo, nequinha, vem me dar mole Samba comigo, bambolê, aboli, aboli Quebra comigo, nequinha, vem me dar mole Samba comigo, bambolê, aboli, aboli Se eu sentir que tá quente, eu encaixo na frente Se disser que quer mais, eu encaixo atrás Se eu sentir que tá quente, eu encaixo na frente Se disser que quer mais, eu encaixo atrás Tô que toque, tô melando, tô morrendo de prazer Na areia da praia, debaixo da lua, vou amar você Tô que toque, tô melando, tô morrendo de prazer Na areia da praia, debaixo da lua, vou amar você Menina da saia soltinha Da cintura pequena Menina da saia soltinha Da cintura pequena Que tem olho de fericeira Que requebra a escandela Corpinho de nozela É de cor de velhela Menina da saia soltinha Menina da saia soltinha Da cintura pequena Que tem olho de fericeira Que requebra a escandela Corpinho de nozela Pé de cor de canela Ai, ai, ai Tô na bicicleta por você Ai, ai, ai Tô na bicicleta por você Quebra comigo, nequinha Vem me dar mole Samba comigo Bambuleia, mole, mole Quebra comigo Vem me dar mole Samba comigo Vem me dar mole Eu me caixo na frente Se disser que quer mais Eu me caixo na caixa Tô que toque, tô melando Tô morrendo de prazer Na areia da praia Debaixo da lua Vou amar você Tô que toque, tô melando Tô morrendo de prazer Na areia da praia Debaixo da lua Vou amar você Debaixo da lua